O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. Ele está um sossegado, ele está um sossegado. Ele está um sossegado. O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. Shazam! O tráfico de imigrantes fatura mais de 6 milhões e meio de dólares por ano. Ele descontou, descontou as humilhações no primeiro e segundo round Tá muito longe Pronto, como vence a CPU no nível 8, só com chute médio